E agudo e falsete Sabe fazer esse falsete? Você me ensinou a lembra Não, fala de novo que eu preciso pegar É assim, fazer bem de pertinho E aí, tudo isso é assim, ó E aí, tudo isso é assim, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí